E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Contemplem o mago Lança as pura porra, só manda ela um original Ele tava no baile com ele tinha uma novinha Ela veio na minha e ficou cheia de gracinha Depois que ela sentou, ela quis de novo a minha Então senta com força, novinha Ai ai, ui ui, meu amor no meu peru Ai ai, ui ui, meu amor no meu peru Ah, que hora é essa? Não via, que hora é essa? Não via, já deu a hora pra comer todo o seu dia Já deu a hora pra comer todo o seu dia E aí DJ Blakes, não tem, tem uma porra Passagem pura porra, só manda ela um original Que hora é essa? Vai, 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 vai Aqui no baile do dia, que ela senta e se revela Se atroca no pão xereca, xereca no pão xereca Se atroca no pão xereca, xereca no pão xereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Lança as pura porra, só manda ela um original Fala, faz junto, não tem, desculpa Não tem, desculpa Não tem, desculpa Eu não tenhorisa Sahaja